O que é isso que tem, mano? O vermelho é bonitão Olha a bomba, olha a bomba Deixa eu comer um cu e você voar no que? Cu Que cu o que? Cu é meu peru Opa, aí sim Vantagem Oliveira de Ashe Vai não, relaxa Você confia na calda do Oliveira? Esquilo noturno Que porra de mim que é esse, velho Confia que dá certo As vezes não dá certo Oi Você conhece ele? Você confia na calda dele? Minha opinião é 50-50, velho É, porque eu já passei cal boa pro Léo já Ah, então 50-50 Não, tô falando de confiar no seu rush aí Ah, no meu rush? Olha, eu confio 100% na IK Ah, você lembra aquele dia, né, Léo? De que, né, Léo? Ah, aquele dia na IK e você é meitor Pô, aquele dia e aquele dia, tem que ser todo dia Não, mas eu sinto confiança quando a Oliveira vai de Ribana Quando a Oliveira vai de Ribana eu sinto confiança E aí E aí Cara, a moral é Existe de... Tá ruim hoje Existe de viver, então Tá bom Leia o livro Dronsdaldo Tá aqui nessa platineira aqui, ó Aí Vamo... Vamo... Eu quero saber um plural de como roubar um iPhone 7 sem ser preso Ou sem ser localizado pelo iCloud Nossa O cara tá necessitado Comprar um Comprar um Comprar um Simples Você não vai tá roubando e seu iCloud não vai tá bloqueado Simples assim Não, você pode roubar, você pode eliminar um assalto Você pode botar ele num lugar e falar dentro da sua casa Falar que a casa não é sua e falar Pô, você tá esse iPhone aqui, tá ligado? Mas na verdade o iPhone já é teu Verdade É, mas as chances de dar merda, né? São 0 Não, mas o outro não Vai tá com o olhar, dentro do objetivo já, velho Você já tá dentro do objetivo? Ah, tá em cima Eu vou... Eu vou rushar aqui, pera aí que eu vou tacar o Fuse aqui nessa porra Ninguém entra nessa desgraça não Puta, pensei que tinha levado a linha É, pensei que tinha Echo aí Não, nem tem, mano Tá suado Cara, o que esse Echo tá fazendo aí? Só tem Catherine Tem que tomar cuidado com as armadilhas aleatórias dele também Não tem Frost Tá suado Ih, Lesk Ih, Lesk Ih, Lesk Que isso, hein? Esse cara é uma babaca, velho Eu levei dois aqui, só na humildade Já foi fácil, né? Aí, Rafa, fala aí, nós rushou bonito, fala a verdade Mais bonito que essa bala aí? Nossa, só tem que... Nossa, só um... Foi não Foi não Essa foi ali, né? Essa eu tenho como pensar Só foi na cabeça Eu lembro, cara Eu lembro que eu tava de caveira, mano Eu disse Oh, mano, a cabeça aí, cara Que pistola Peguei pelas costas Você adora pegar pelas costas, né, Oliveira? Nossa, eu adoro pegar pelas costas Eu adoro pegar você Ih... Ih... Que... Opa, ih... Tá errado isso aí, hein? Foi mal pra mano Escapuliu, tá ligado? O Léo não precisava saber disso, cara Porra, o Léo é que tá com ciúme Ai, caralho, eu odeio isso, meu Léo Léo, desculpa, Léo Léo pensa que eu tô trocando ele Acontece, né, véi? Não vai fazer o que, né? Caralho, eu tava moscando aqui, porra Ninguém me avisa que começou o bagulho Ué, começou agora, caralho Ô, porra, tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Aí, se tiver... A gente mete também o ovo Botaram em tudo Take my big dick, Bet Tá forte na janela Botaram em tudo Respect my egg dick My big dick, please Bro Respect my... Respect my balls Ih, eu peguei o dano Essa Frost aí dando tiro aí Quase que cimiu a bala dela ali Ai, que Deus Come tudo, tá? Mostra a letão, né? Mostra a letão, né? Eu também acho Olha esse Cap'kan Puta meia Tô doente, véi Com uma pá nas costas aí Tá brincando de Minecraft No Rainbow Six, tá ligado? Tá, querendo... Tem um nome certo pra esse cara Pra falar com essa porra Pô, querendo dar um headshot pra essa caveira Essa caveira é legal Tem que pegar meu colete aqui, né? Porque assim... Só de tudo, meu papo Tomara que meu Cap'kan não dê certo Tomara que meu Cap'kan não dê certo Mano, fica por isso Vai, 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 vai... Ai, ai, vai, 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 vai... Ahhhh... De nada, tá? Que meu Iago acabou de salvar vocês. Obrigado, gatinho. Porra. Ih, os cara já entrou já, fião. Na moral mesmo, sem mula. Eu senti uns disparos. Agora a pergunta é, de onde? Ah, ah, peraí, como eu tomei, meu irmão? Ah, não tem como o cara me pegar dali, é sacanagem. Levei um C. Ah, ele me viu. Tinha dois meninos. Caralho, mano, o Filz já entrou aqui nessa porra, não é possível. Não, tô marcando o Filz ali, ó. Ah, tem um Sledge lá fora, se paramos. Ou sei lá que porra. Toma, balinha. Tomara que caia na Frosch, também morra, tá ligado? Tomara que caia no meu cap. Quero caia no meu palco. Que, hã? Cala a boca que eu tô conseguindo. Dá pra falhar não, dá pra falhar não. Calma, cara. Fica dando tirinho. Fica dando tirinho sem parar, mano. Nunca viu a palavra pré-fari. Calma, calma, calma. Não quero que pressione essa porra aqui, não. Calma. Que pariu, mano. Que pariu. Se você ficar dando pré-fari, ele não vai dar a cara, mano. Se ele dar a cara, ele toma. Han, cuidado aí que você vai tomar, hein. Capitão, filhão. Tem dois aí. É o Sled. Que? Ah, tá. É o Sled. Tem mais cima. Sled tá descendo escada, descendo escada. Porra. Essa escada aí, Leo. Essa escada aí na tua... Atrás, lá atrás, Leo. Atrás. Calma, caralho. Aí na frente, aí, aí. Ele vai botar a cara aí, ele vai dar a cara aí. Não gosta que grita comigo, não. Nossa, mas eu bato em você todo dia. Vai tomar no seu cu. Abaixo. Ai, mano. Ai, meu Deus. Ai, cara. Vacilão. Vacilão. Corre na frote. Caiu na frote. Caiu na frote, ali embaixo. Tá bom. Aí mesmo. É, 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 é. Cuidado de canto, hein. Vai rave lá embaixo, hein. Caiu na frote. Tem que tacou granada aqui. De fumaça. Foi a panaca da Ashe. É a Ashe, volta aí. A Ashe tá aí, Leo. Cuidado. Vai tomar pelas costas. Cuidado. Ninguém vai acertar a frote aqui. E olha lá. Tá aí sim. Encontrei vagabunda. Prefile, prefile, prefile. Olha lá. Vá dia! Toma, vagabunda! Que valinha. Que valinha. Que valinha. Porra, Han. E esse 4 barra 0 aí? Só vamo. Caralho, Oliveira. Tá com 2 kills. E ela tá com mais kills. Nossa senhora. 4 barra 1, cachorro. Sai da barre, Oliveira. Sai da barre, Oliveira. Se remova da barre agora, Oliveira. Você não é mais merecedor de estar nesse esquadrão, Oliveira. Nossa, vai. Tô me sentindo um lixo agora, na moral. Que filha da puta, mano. Que cuzão. Que cuzão, mano. Porra. Precisamos encontrar a bomba. Fio. Tomar no cu, hein. Tomar no cu, hein. Não, eu tô de recruta de propósito. Recruta de escopeta ainda. Ô, eu tô me sentindo um lixo, mano. Na moral, velho. Vai se fuder vocês. Por quê? O que aconteceu? Mano, você não... O único que não se tocou ainda foi Oliveira. Não foi Oliveira. Por quê que aconteceu? O que que ele falou pra você? O que que ele falou pra você? O Han? É. Falou nada. Falou sim. Ele falou até o Leo. Até o Leo. Tá jogando 4 barra 0. Ah, é? Então você quer ver o... Tô até de... Nossa, mano. Agora eu vou brilhar de escopeta. Seria uma pena se ele fizesse um ace, hein, mano. Imagina. Aí você pode nunca mais reclamar de mim. Aí eu calava a minha boca. Aí eu calava a minha boca. Apesar que eu não falo a porra nem. Tem outro recruta lá no time, hein. Vem. Tá combinando contigo. Ficar no mesmo nível. Tô dentro já do dessa porra já, meu irmão. Só vamo. Tem alguém? Tem alguém? Meu filho, eu tô dentro brincando aqui. Deixa eu dronar. Deixa eu dronar. Filha da puta. Tem mais 5k de recruta aí. O cara tava... O cara tava nas minhas costas. Eu sei o que. Eu não escuto com headset. Um lado só é foda. Eu nem escutei o cara, tá ligado? Eu se movendo. Aí. Isso aí mesmo. Me vingou. Caralho. Que susto desse jacal, mano. Na moral. Vai tomar no cu. Eu tenho medo é do Pils. Não. Passou nas minhas costas aqui, mano. Na moral. Vai se foder. Só o Pils. Só o Pils. Ó o cara. Que bala, cara. Cara, não sei quem que é mais burro. Eu e o Pils. Legal. O Pils gastou um tempo, moleque. Ó, derrubei o cara. Ó. Tomei assistência ainda. Me mataram. Ih, mano. Quase dei merda aqui, hein. Quase foi de... Não cai, cara. Tá porra. Olha. Onde, 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 onde? Tá aqui no meio dos trofeuos. No meio dos trofeuos. Mano. Eu tô voltando pra dentro da agulha já, velho. Olha isso. Que batido, hein. A foda-se. Peguei meu 6 kills aí. Tô suavão. Tinhando ch死ой. Tinhando chur Tinhando churro Merda preto Safety. CScnechmaor